A confissão de culpa do PSDB na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o sociólogo Arnaldo Madeira, tucano histórico, de extensa carreira na política e que ocupou cargos de destaque na vida pública brasileira. Eu agradeço muito sua presença num momento da política em que há muito o que observar e pensar. Para começo de conversa, antes da gente falar do PSDB e o seu partido, que história é essa, Arnaldo Madeira, do presidente Temer? Está aí cheio de mesuras com o João Dória e dizer claramente que o PMDB está de portas abertas para que Dória seja o candidato à presidência. Olha, eu acho que o Brasil hoje é um país à deriva. Os políticos estão atacando para tudo quanto é lado, porque não sabem para onde vão. Então, temos aí uma quantidade enorme de partidos, falta de, digamos, de sintonia com o futuro do país. Então, todo mundo joga para todo lado. Mas, Arnaldo Madeira, você acha que João Dória não sabe para onde ele quer ir? O João Dória quer ser presidente. Ele passa a ideia que ele sabe. O João Dória quer ser presidente. Mas ele quer ser presidente como o Geraldo Alckmin quer ser, como o Serra quer ser. Bom, é legítimo. É legítimo, todos querem ser. O que eu digo é o seguinte, essa coisa dos partidos, de você definir para onde vai o partido e tal, os partidos estão inteiramente à deriva. Veja o que aconteceu na Câmara dos Deputados, na votação da reforma política. Quer dizer, você tem... Está acontecendo. Você tem distritão. Eles enfiam na reforma política prazo de mandato para ministro do Supremo. Quer dizer, nós estamos inteiras chutando para todo lado. Parece aquele time de futebol que dá bolãozinho na área, sabe? Pega a bola, levanta na área para ver se alguém cabeceia para o gol. Mas, assim, nos partidos, o PSDB está nesse tumulto, no plano das ideias, dos objetivos e do entendimento? Está, sim, nessa confusão? É evidente que está. Veja, o PSDB não conseguiu, nesse período todo, configurar, deixar claro, a sua postura política. Então, para falar de coisas que hoje já são esquecidas, o PSDB, quando houve a derrota da idade mínima na aposentadoria, criou o fator previdenciário. Depois é o próprio PSDB... Sim, no governo Fernando Henrique, você está falando. No governo Fernando Henrique. Depois é o próprio PSDB que vota para acabar com o fator previdenciário. Mesma coisa, o negócio da reeleição. O PSDB que criou a reeleição no governo Fernando Henrique. Depois, o presidente do PSDB faz uma declaração. Não, a reeleição não deu certo e vota contra. Então, o PSDB não consegue ter uma orientação permanente que mostre que ele tem uma perspectiva para o país. Que ele tem... Agora, veja o que está acontecendo, por exemplo. Nós falamos aqui do Distritão. O PSDB é um partido que tem no seu programa a ideia de voto distrital e de parlamentarismo. Pois bem... Distrital misto. No programa do PSDB não está a ser misto. Está voto distrital. Porque tem uma divisão, uma parte, eu me incluo nessa parte, que é a favor do distrital puro. Mas o que prevalece é o distrital misto. Aí o PSDB vai se posicionar a favor do distrital com o argumento de que daqui a quatro anos vão fazer o distrital misto. Quer dizer, como uma transição. Quer dizer, isso ainda existe. Imagina, um país que está nessa confusão toda, alguém acredita que vai votar uma lei hoje para valer daqui a quatro anos? Agora, tem uma coisa assim, né? Você está jogando já para quatro anos, mas olhando o PSDB agora, vamos falar dessa campanha publicitária. De repente, aquela surpresa, entra um vídeo, o PSDB admitindo publicamente que errou. Não especifico eu, mas admite publicamente que errou. Que sentido tem esse mea culpa tucano? Olha, eu quero dizer o seguinte. Eu gosto muito do Tasso Sereissat, que é o nosso presidente, que portanto é o responsável. Interino, né? Interino, mas ele que está respondendo pela presidência do partido. Muito bem, eu quero ver o que vai sair, porque no fundo está anunciando o seguinte. Nós acertamos, mas também erramos. E no dia 17 que vai ter o programa, nós vamos falar sobre isso. Então veja o programa no dia 17. Eu quero ver o que vai sair disso. Porque que o PSDB fez muitos acertos, fez alguns erros, é verdade. Agora, nenhum partido assume isso. Mas isso de dizer que errou, não especificando o erro, não há dúvida que essa campanha induz as pessoas a pensarem. Bom, a que erro eles estão refletindo? Na própria cúpula do partido, vocês estão dizendo, estão dizendo, que isso aí é entregar para o eleitor, para a população, uma arma de autodestruição. Pode ser? Olha, veja que eles estão anunciando que vão fazer um programa no dia 17, se não me falha a memória, sobre esse tema. Então vamos ver o que vai vir nesse programa. Sim, mas em televisão você tem que falar o que tem que falar na hora. Não vai anunciar, olha, dia 17, eu vou completar o que eu estava falando agora. Não é isso. Tem esse imediatismo. É, isso é uma coisa nova que está sendo colocada. Eu não sei, eu quero dar, pelo menos ao partido, a oportunidade de ver o que eles vão falar no dia 17. Em princípio... E quem não errou, hein? Está nesse balaio. Em princípio, é muito estranho. Quer dizer, em princípio, essa coisa você tem razão. É muito estranho você anunciar que vai, que errou e que vai explicar no que que errou. Não, e agora, eu pergunto aí do ponto de vista, do seu ponto de vista, um político tão experiente, né, e com tanto tempo na militância. É bom que se faça autocrítica, assim, de público, usando, inclusive, a palavra erro, né, o mea culpa, o bater no peito e admitir que errou. Isso é bom do ponto de vista político? Eu tenho a impressão que do ponto de vista da comunicação isso não é uma coisa boa, minha impressão pessoal. Agora, se o PSDB fosse, por exemplo, errar, assim, olha, eu criei a reeleição e votei para acabar com a reeleição. Isso eu errei. Eu criei o fator previdenciário e votei para acabar com o fator previdenciário. Eu, na época do pré-sal, do aparecimento do pré-sal, votei para distribuir as... Bom, você está fazendo a campanha aqui, quer dizer que, no seu entender, é uma campanha que pode ser boa e trazer resultados positivos para o partido e ele se diferencia dos demais partidos? Depende do que ele for falar. Eu não estou vendo o PSDB com essa gama de alcançar a verdade. Porque, eu repito, quando eu vejo a posição que o PSDB tomou em relação ao distritão, de certa forma, relegando uma bandeira histórica que é o voto distrital, não está trabalhando para corrigir erro. Não está inserindo em novos erros, está cometendo novos erros. Bom, sobre essa questão da reforma política, eu espero que tenhamos brevemente oportunidade de voltarmos a falar. E eu agradeço muito a sua entrevista hoje. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado.